Olá meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer Andréu aqui do canal e hoje eu vim trazer para vocês mais uma resenha dessa vez desse spray de brilho Shine da Capucho, tá certo? Ele é de 30 ml e ele custa na faixa de 30 reais. Quem tiver interesse, eu vou deixar o Instagram aqui da Capucho ou no Salão da Fernanda, ela também revende esses produtos, a Fernanda aqui de Campo Belo, se você tiver interesse, quiser comprar com ela. Então a resenha é o seguinte, ele promove brilho, maciez e é anti-frizz. Vou ler atrás para vocês. Spray de brilho, perfume capilar, ideal para finalização de escovas, pranjas e penteados. Proporciona brilho instantâneo, reduz o frizz e hidrata os fios. Modo de usar, com uma distância de 20 cm, vou refrescar sobre os fios sem aplicar próxima raiz. Aí, precauções, tudo tal. Então, eu gosto para fazer meus penteados e gosto para finalizar o cabelo. No caso, você ainda não me seguiu, chegou de paraquedas, eu estou passando por uma transição capilar, dá para notar bem que o meu cabelo é ondulado. Essa parte não está muito ondulada, está mais preta, olha. Vim contra a luz. Ela tem ene, então eu estou fazendo a transição para poder, o cabelo, o projeto Rapunzel, o cabelo poder crescer, eu cortar esse ene e ficar só no ondulado natural. Então, eu vou fazer minha finalização. Eu sempre faço para vocês, ver. Ele é um perfume, então eu gosto de dar o cheiro no cabelo e para diminuir o frizz. Eu não faço escova, eu não faço chapinha, né, por causa da transição. Eu costumo aplicar também nessa escovinha aqui, ó. Não dá muito efeito. Eu vou fazer um rabo de cavalo com vocês. Para vocês verem ou usam. Eu uso isso no dia a dia, principalmente quando meu cabelo está muito frizz. Tenta evitar de passar a escova na raiz do cabelo. Para não, tipo assim, no couro cabeludo. Ó, vou fazer um rabo de cavalo assim, mais ou menos. Não sei se vocês estão notando, a cor do brilho do cabelo já mudou, ó. Eu vou passar um pouquinho mais e aí vocês vão ver. Ó, o frizz está bem menor. Eu só passei um pouquinho na escova, automaticamente, muito pouco. Pronto. Agora, prontinho. Aqui, ó. Dá um tapazinho assim para passar. Olha, gente, o tanto que o cabelo já ficou mais brilhoso. Diminuiu os frios. Olha aqui. É assim que eu costumo usar. E o cheiro, gente, é maravilhoso. É o cheiro de salão em casa. Aquele cheirinho, você vai para o cabelo, ele escova o seu cabelo, faz aquela escovinha, aquela chapinha e finaliza. É esse cheirinho, ele é maravilhoso. Então, eu uso mais para essa finalização, aí ele também é hidratante. Então, não precisa dispensar, pode usar diariamente, com a vontade. Tá certo? Olha que maravilha. Você sente que o cabelo até fica um pouco mais firme, ó. Eu costumo usar assim. Vou fazer um coca, vou fazer um rabo de cavalo. Vou lá, passo isso aqui rapidinho. E já finaliza. Tem gente que costuma passar gel, cremes. E a gente sabe que esses produtos com excesso de gordura costumam dar muita casca. E esse aqui já não dá. E olha, eu já usei bem, ó. Para quem não conhece, a Caput é uma marca nova, com valor de produto acessível, produto de qualidade. Já usei outros produtos aqui. Eu vou deixar na minha playlist, projeto Rapunzel. Você vai ver outros produtos da Caput que eu já costumei usar. É uma marca que eu estou amando e vale muito a pena. Bom, gente, esse é o vídeo rapidinho. É só para explicar um pouco desse spray de brilho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ver mais vídeos assim, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!